Oi gente, muita gente triste no Brasil nesta sexta-feira 5 de agosto com a morte, com o luto, a ausência de Jô Soares e muita gente também querendo saber qual a causa da morte. Porém, Jô Soares estava internado no Hospital Sírio-Libanês há cerca de uma semana e a gente foi pego de surpresa com essa morte. Segundo as primeiras informações, Jô Soares foi internado por conta de uma pneumonia, mas atendendo a pedido do próprio Jô Soares, a família informa que não será divulgada a causa da morte. O Hospital Sírio-Libanês também avisou que vai atender, vai seguir os pedidos de Jô Soares e a causa da morte não será divulgada. Jô foi um dos maiores apresentadores da história da TV, um grande humorista, um grande roteirista, escritor e com certeza vai fazer muita falta. Não importa a causa da morte, importa que ele brilhou e deve estar brilhando lá no céu. Curte, comenta, compartilha, toque social. Tchau, tchau.